O BG começa com o caso Annalise. Que caso é esse? No fim da tarde dessa segunda-feira, a polícia civil encontrou um carro totalmente destruído por um incêndio, provavelmente criminoso. Provavelmente. Não foi confirmado ainda. Segundo as investigações, existe a suspeita de que esse veículo tem sido o mesmo utilizado para raptar Annalise Ramos de Oliveira, de 50 anos. Pela frente do veículo aí, Jairão, dá a impressão de que se trata do mesmo, né? Pela frente. A frente não foi totalmente destruída, aparentemente é o mesmo. Ela está desaparecida desde a última sexta-feira, dia 23. E a expectativa dos familiares e de todos nós é que seja encontrada com vida, né? Mas a reportagem vai contar. Está aqui, pode balançar. O veículo foi encontrado totalmente carbonizado às margens da BR-381, no bairro Turmalina, no fim da tarde de ontem. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados para combater o incêndio. Segundo a corporação, não havia ninguém dentro do veículo. Fomos acionados pelo Centro de Comunicações, o Cobom, sistema integrado no Cobom, Polícia Militar e Polícia Civil. Chegamos aqui no local, o veículo já estava completamente incendiado. Possivelmente, geralmente, quando o veículo está na posse do seu dono, a pessoa aguarda. Chegamos no local aqui, não tinha supostamente o dono do veículo. De acordo com a Polícia Militar, a placa do veículo foi furtada na cidade de Patinga, no Vale do Aço. Mas ainda não é possível precisar se é o mesmo veículo utilizado no sequestro de análise. Nós vamos fazer toda a análise de chassi, de placa do carro, para confirmar exatamente que é o carro que esteve lá no momento do crime. Inicialmente, esse é o indicativo principal. Só que após a perícia técnica, a gente vai ter a conclusão objetiva disso. Indica que essa placa foi furtada. Mas se é uma diligência em andamento, então, prefiro não dar muitos detalhes. A perícia da Polícia Civil e a PRF compareceram ao local. Annalise Ramos de Oliveira, de 50 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira. Imagens do circuito de segurança mostram a mulher passando de bicicleta pela avenida pouco antes das sete da manhã. Ela é fechada por um veículo de cor branca, um homem abre a porta traseira e arrasta a Alice para dentro do carro. Ainda é possível ver outra pessoa abrindo a porta na frente. Estamos toda a tarde de hoje também, durante a manhã, desde o dia do fato, no sentido de localizar a vítima. Temos elementos e tal, mas precisamos da colaboração de populares. Quem tiver informações, pode procurar a Polícia Civil nos indicando elementos probatórios até para a gente chegar nessa localização da vítima. Estamos à disposição, será mantido o anonimato. A colaboração da população, somada aos trabalhos investigativos policiais, é essencial. O disse é o delegado, alguém que tenha visto alguma coisa, ouviu alguma coisa diferente, que possa contribuir para que a análise seja encontrada. a expectativa, como eu disse há pouco, dos familiares, da polícia, de quem está envolvido no caso, é que seja encontrada com vida. Quando a gente vê um carro, que a polícia aponta ser o carro, o mesmo veículo utilizado, conforme constata a perícia, a queima desse veículo significa literalmente a queima de elementos probatórios, a queima de prova. Porque no veículo, quando você recolhe uma pouca gente, sabe disso. Mas no veículo fica um fio de cabelo, alguma coisa que pode ser confirmada em exame de DNA, como sendo pertencente àquela pessoa, a princípio apenas sequestrada, raptada. Até que a gente tenha novidades desse caso, ela é considerada assim, como uma pessoa que ainda está viva e foi sequestrada. Então, a queima desse carro significa a queima de elementos de prova. Agora, a polícia é que vai dizer do que se trata.